Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho falar pra vocês compartilhar se Fórmula Negócio Online ainda funciona nesse ano de 2018. Mas antes de tudo eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito nele. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui no canto, ou se você está assistindo no seu celular ou no seu tablet, você pode estar clicando nesse botãozinho vermelho aqui, tá ok? Então vamos lá então. O Fórmula Negócio Online, na verdade, é um curso voltado pra marketing digital. Se você ainda não sabe, esse canal é voltado pra marketing digital, empreendedorismo digital e marketing de afiliados. Se você caiu nesse vídeo, quer dizer que você está encontrando sobre negócios online. E nesse vídeo eu venho compartilhar com vocês se o Fórmula Negócio Online ainda funciona nesse ano de 2018. Já passaram alguns anos que esse curso já foi lançado e veio remoldando sempre, atualizado constantemente. E muitas pessoas ainda tem essas dúvidas se o Fórmula Negócio Online funciona ou se não funciona nesse ano de 2018. Eu venho compartilhar uma coisa bem rápida com vocês da minha história, que eu comecei no ano de 2016, na verdade no final de 2016 pra 2017. Eu comecei a trabalhar com marketing digital e estudando um pouco mais sobre o Fórmula Negócio Online. É o curso que eu praticamente falo que é a faculdade do marketing digital. Muitas pessoas vêm falar comigo no WhatsApp e perguntam, Diogo, o Fórmula Negócio Online funciona realmente? E eu sempre falo pras pessoas a mesma história, de que se você quer se tornar um profissional na área, trabalhar como, por exemplo, médico ou advogado, você vai ter que fazer uma graduação. O marketing digital não é diferente. Você vai ter que fazer também uma graduação, digamos um curso ou um treinamento, que você vai se especializar em trabalhar com marketing digital. Dessa forma você vai saber as técnicas, o que dão certo realmente. Vamos dar um exemplo aqui. Você vai começar agora a trabalhar com marketing digital. Você, por conta, você vai conseguir trabalhar com marketing digital sozinho? Pode ser que você vá procurar dicas na internet, algumas dicas meio esparsas, você vai colocar em prática, porém você não sabe de uma sequência correta pra você seguir pra trabalhar com marketing digital. Então é aí onde entra o curso ou treinamento. Então, voltando na pergunta, se o Fórmula Negócio Online funciona? Pra mim, funciona muito. Por quê? Porque eu coloquei diversas técnicas que o curso ensina e eu tive bastante resultado. Se você segue o meu canal aqui, diversas vezes eu venho colocando aqui alguns resultados. E nesse vídeo não vai ser diferente, porque eu vou mostrar também alguns resultados desse mês de fevereiro. Vamos lá então aqui na tela do meu computador. Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou entrar aqui na minha conta da Hotmart. Só pra vocês verem aqui, é a minha conta, Diogo. Aqui eu vou colocar em vendas. Nessa aba, visão geral, que eu vou mostrar todas as minhas vendas que eu efetuei com marketing digital. Entrando em filtros, eu vou colocar o seguinte. No dia 1 de fevereiro até dia 28 de fevereiro, que aconteceu diversos eventos nesse mês de fevereiro. Teve carnaval e diversos outros feriados que também veio atrapalhar um pouco pra quem trabalha com comércio. Porém, quem trabalha na internet sai um pouco na frente, porque ela não depende do seu estabelecimento físico pra estar aberto. Porque feriado ela não vai abrir o estabelecimento. A sua estrutura online fica online 24 horas. Você automatiza tudo isso e você acaba tendo vendas também. E no mês de fevereiro, houve bastante vendas também pra mim, que eu tive bastante êxito. Então vamos fazer esse filtro, na verdade. No dia 1 de fevereiro até dia 28, que também teve alguns dias a menos em fevereiro. Vou aplicar aqui o filtro. Se você verificar, eu consegui fazer um faturamento de R$2.600,00 e R$2.28,00 e R$71,83. Foi um mês muito bom pra mim. Então, pra você que ainda tem dúvidas que se o Fórmula Negócio Online não funciona, aqui tá os resultados que eu tô mostrando pra vocês. Por a verdade, porque eu estudei o Fórmula Negócio Online. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu venho estudando constantemente. E o Fórmula Negócio Online, ele vem atualizando também constantemente. Uma das coisas boas desse curso é que, ao comprar esse curso, por mais que muitos veem que é um pouco caro, e realmente, assim, vendo de uma certa forma, nem todo mundo tem o valor que o curso custa normalmente. Porém, dá pra fazer o parcelamento dele, dá também pra você fazer uma economia, só que tem uma grande vantagem. Não é uma coisa que você paga mensalmente, que é uma mensalidade. Você paga uma única vez e vai ter acesso vitalício. Ou seja, vai ser o curso pra sempre pra você. Ele tá em constante atualização. E isso é muito bom pra quem que comprou uma vez, por exemplo, lá no ano de 2015 ou 2016, e ele vai ter o curso sempre sendo atualizado constantemente pra você. Então, isso é muito importante porque alguns vendem um curso e faz com que ele seja mensal. E isso, às vezes, a pessoa, por um lado é vantajoso, por outro lado também não é vantajoso. Porque nem todo mundo tem o tempo de um mês pra estudar o curso inteiro. Ou nem todo mundo tem nem dois, nem três meses, quatro, cinco, pra poder estudar todo o curso, por ser um curso muito extenso. Essa é a grande vantagem. Uma outra vantagem também é que você vai ter essa garantia de 30 dias pra você pedir o seu reembolso. Se você não gostou do jeito que o Alex Vargas ensinou, ou se você se sentiu lesado, que raramente eu vejo que acontece isso, que na verdade a pessoa, às vezes, não consegue colocar em prática e acaba ficando frustrada e ela acaba pedindo reembolso. Então, voltando nessa parte da garantia, se você não gostou do curso, você pode também estar pedindo o reembolso em 30 dias. Então, você pode ter essa garantia pra você. Então, assim, se você comprou, você não vai ter o seu dinheiro perdido. Então, assim, o que custa arriscar se você queira trabalhar com fórmula negócio online? Então, você pode sim fazer a aquisição desse curso e estudar bastante. Uma dica que eu dou pra vocês, pessoal, é que ao comprar o curso, compre, estude e coloque em prática. Não vá fazer o estudo e depois não colocar em prática nada que você aprendeu, porque com certeza, dessa forma, você não vai ter nenhum resultado. Então, você vai ter que estudar realmente e colocar em prática o treinamento, tá ok? Então, essa aqui é uma dica que eu dou pra vocês referente ao fórmula negócio online. Então, em resumo, o fórmula negócio online é um dos melhores treinamentos que existe hoje, em 2018. E você pode estar, sim, realmente treinando com esse curso, porque vai te trazer um grande conhecimento pra você trabalhar com marketing digital. Eu adquiri esse treinamento e tô tendo bastante resultados, como vocês podem ver aqui na tela, tá ok? Então, eu deixo essa dica pra vocês. Então, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, se você quiser também adquirir o fórmula negócio online. É um curso que eu falo que é a faculdade do marketing digital. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês, dê um pouquinho de norte pra vocês, se realmente ainda funciona, tá ok? E eu tenho o curso também e vejo que constantemente está sendo atualizado. Então, pode comprar realmente, pode confiar. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo também, ou compartilha pra quem quiser trabalhar com negócios online. Mas também, se você não é inscrito no canal, se inscreva nele também, pra você estar recebendo cada notificação de cada vídeo que eu estarei subindo aqui no canal. Então, ficamos por aqui. Diogo Mitsuda, um forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho